Eu posso morar em São Paulo, eu posso morar em Tóquio, eu posso morar em Nova York, eu posso morar em Toronto, eu vou ganhar dinheiro. Então a pessoa tem que perceber assim, qual que é o meu tipo de cérebro? Se o meu tipo de cérebro é carro, eu vou me associar ou vou contratar alguém que é avião. Então se você for ver quais são os 20% da sua profissão que te traz 80% do seu resultado, você deve concentrar naqueles 20% que te trazem os 80% de resultado. A oportunidade na vida tem dois modos, ou você corre atrás dela ou ela bate na sua porta. Só que se você for esperar ela bater na sua porta, ela sempre vem fantasiada de um problema. Ela nunca chega assim e diz, ó, aqui tá a oportunidade. Ó, eu tenho um problema, por trás do problema vem a oportunidade. Aquela pessoa que não gosta de problemas, geralmente deixa passar muitas oportunidades. Ó, você imagina, eu posso ter um cérebro tipo carro, eu posso ter um cérebro tipo avião, eu posso ter um cérebro tipo helicóptero. Deixa eu explicar o que é isso. Quando eu estou dirigindo um carro, eu consigo ver o que tá na frente, na estrada, mas eu não consigo ter ideia do que tá acontecendo atrás do morro. Quando eu estou pilotando um avião, eu tenho condição de ver o que tá acontecendo atrás do morro, um incêndio, por exemplo, mas eu não tenho detalhe da estrada. Se eu estou pilotando um helicóptero, eu posso fazer as duas coisas. Eu posso fazer papapapapá e ver o detalhe da estrada, ou eu posso subir e ver o que tá atrás do morro. Então, tem um indivíduo que tem um cérebro como se fosse um carro, ele é muito bom no dia a dia. As tarefas diárias. Aquele sujeito que você entrega pra ele o material, ele faz tudo. Resolve todos os problemas naquele dia. Esse é o tipo de carro, mas se você pedir pra fazer um planejamento a longo prazo, ele não sabe, porque ele não consegue ver o que tá atrás do morro. Por outro lado, tem aquele indivíduo na empresa que é um excelente estrategista. Ele faz um planejamento a longo prazo, mas é incapaz de executar uma tarefa diária. Vai pedir alguém pra fazê-lo. E um percentual muito pequeno, talvez até menos que 5%, são indivíduos que têm o cérebro tipo helicóptero. Tanto podem ver o detalhe da estrada, pra baixar lá e resolver o dia a dia, quanto pode fazer um planejamento a longo prazo. Então, a pessoa tem que perceber assim, qual que é o meu tipo de cérebro? Se o meu tipo de cérebro é carro, eu vou me associar ou vou contratar alguém que é avião. Porque juntando um carro com um avião faz um helicóptero. Se o meu tipo de cérebro é avião, eu vou contratar uma pessoa que é tipo carro. Se eu sou uma pessoa muito criativa, mas desorganizado, eu vou contratar uma pessoa muito organizada, que não precisa ser tão criativa. Porque a criatividade eu já vou trazer. Então, a coisa se complementa. Você vê em empresa, às vezes os dois sócios se brigam, acaba a empresa. Porque um fazia a parte do carro, o outro fazia a parte do avião. E os dois, o carro e o avião juntos, faziam um helicóptero. Então, do ponto de vista prático, é muito simples. Você é mais tipo carro, você é mais tipo avião, você é mais tipo helicóptero. E você decide se eu gosto mais do dia a dia, das tarefas diárias, se eu gosto mais de planejamento a longo prazo, fazer planejamento estratégico, ou se eu tenho aquela habilidade de fazer os dois. Na hora que precisar ser helicóptero, eu sou helicóptero. Na hora que precisar ser avião, eu sou avião. Mas isso aí continua com a história da navalha de Oakman. É ensinar a pensar de uma forma simples. E aí, com isso, você vai criando estratégias de uma forma simples. Não tem nada a sofisticar. Todo mundo quer fazer mais com menos. Fazer mais com mais, qualquer um faz. Se eu tiver mais funcionário, mais dinheiro, mais tempo de trabalho, mais não sei o quê, claro que eu vou fazer mais. Mas o desafio não é fazer mais com mais. O desafio é fazer mais com menos. Cada vez fica mais difícil. Cada vez tem que fazer mais com menos. Porque a concorrência tem aumentado. Você faz uma analogia entre o computador e o cérebro? É uma analogia também simples, mas muito útil. Você vê o seguinte. Se eu trouxer para aqui um computador e trouxer um programa chamado PowerPoint, eu posso fazer uma projeção aqui. Eu trazer só o computador não é suficiente. Eu tenho que trazer o hardware, que é o computador, e eu tenho que trazer o software, que é a programação. Mas se eu trouxer o hardware, trouxer o software, mas eu esqueci de trazer o que ligo o computador na eletricidade, também não vai funcionar. Então o meu cérebro tem que ter o hardware, ele tem que ter o software e ele tem que ter energia. E essa energia vem da mitocôndria, que é onde a nossa força vital está. Ou nós geramos energia através da mitocôndria. Então não adianta nada eu ter vontade de fazer as coisas se eu não tiver energia. Não adianta nada eu ter talento se eu não tenho energia. Entendeu? Tudo depende para executar no mundo físico. Eu preciso de energia para falar com você aqui durante uma hora. Não adianta eu ter só o conhecimento. Eu tenho que ter a energia para expressar, para quem está assistindo não mudar de canal. Você entendeu? É verdade. A energia é fundamental. Fundamental. E à medida que a gente vai envelhecendo, vai ficando mais difícil. Você tem que fazer mais esforço para conseguir o mesmo tipo de energia. Aí você começa com uma série de coisas que você pode fazer para aumentar o nível de energia. Por exemplo, você tem que dormir sete horas e meia por noite. Você fala, mas eu me dou bem com seis. Não é verdade. Um dia vai cobrar quanto? Porque os estudos de neurociência mostram que para você ter um sono reparador, que não existe remédio nenhum que chega perto, o que tem de melhor para a sua saúde? De tudo. É um sono reparador. Não tem nada que chega perto. E tem uma série de coisas que você tem que fazer. Tem que ser no escuro absoluto. Não pode ter barulho, não pode ter incômodo, não pode ser quente demais, não pode ser frio demais. O colchão não pode ser muito macio, nem muito duro. Tem toda uma combinação de coisas para poder você estar. E você entra no seu cérebro, o sonho, o sono, desculpa. Tem quatro fases. Tem a fase 1, a fase 2, a fase 3. Antigamente tinha a fase 4, juntaram e fizeram 3 e 4, uma fase só. E a fase RAM, que é o Rapid Eye Move, que é durante essa fase o seu olho fica movimentando. Então é onde você faz a consolidação da memória. Tem gente que fala assim, eu tenho péssima memória. Todo mundo tem memória boa. Agora, se você não sabe usar a sua memória, é outra coisa. Se você não sabe dirigir, um BMW parado na sua porta com a chave, não vai adiantar nada. Se você não sabe dirigir, primeiro você tem que estabelecer mais ou menos o mesmo horário toda noite. Você não pode um dia dormir às 10, um dia dormir à meia-noite. Tem que estabelecer uma disciplina que é a hora que você vai para a cama, tá? Você tem que procurar ir para a cama com o estômago vazio. Quanto mais vazio o seu estômago, melhor vai ser seu sono, certo? Você tem que saber qual a roupa que você vai usar. Se é muito apertada, se é muito folgada, se a escuridão está o suficiente. Se não tem nenhum aparelho eletrônico no lugar onde você dorme, você tem que tirar tudo de lá e colocar no banheiro. Se você quer carregar seu celular durante a noite, você carrega no banheiro. Não carrega onde você está, porque vai prejudicar o seu sono. A poluição eletromagnética do celular vai atrapalhar o seu sono. É o ideal não ter nada eletrônico ligado. É isso que pouca gente consegue hoje. Muitas pessoas dormem com a televisão ligada. E depois dizem que não descansou. Até 12 mil anos atrás, a gente não plantava. Não tinha a era da agricultura. Nós estávamos na era paleolítica. Nós éramos nômades. A gente levantava de manhã e para onde nós vamos hoje? Juntava tudo. Não tinha jeito de plantar milho e esperar, porque o milho ia... Você não ia colher o milho, o passarinho ia comer, ia ser embora. Então, era nômade. Para poder vir a agricultura, você teve que deixar de ser nômade. E falar assim, vamos parar, vamos plantar, vamos esperar a colheita. Então, mudou o modo dos operantes, você concorda? Então, na época que você viajava, nossos ancestrais viajavam, nós comíamos muito pouco carboidrato. Onde é que você ia achar carboidrato? E nós entramos nessa era da agricultura. Na era da agricultura, mandava no mundo quem tinha terra. Eram os latifundiários. Quanto mais terra você tinha, mais você mandava. Até que veio a Revolução Industrial no século XVIII da Inglaterra, a invenção da máquina a vapor, da locomotiva a vapor com transporte. Aí mudou. Aí quem tem poder agora não é quem tem terra, quem tem dinheiro, quem é capitalista. É o que passou a mandar no mundo. Até que chegou uma hora que começou a mandar no mundo quem tinha informação, que é o que nós predominamos hoje. Hoje, a informação no mundo dobra hoje, nesse dia de hoje, dobra a cada 18 meses. O volume de informação hoje dobra no mundo a cada... No ano de 2023, está dobrando a cada 18 meses. Você vê a quantidade de coisas. Até que um cara apareceu lá, um britânico, inventou uma coisa chamada internet. A internet foi colocada a primeira vez no ar em 1991, depois oficialmente em 1993, que é o WWW, que a internet surgiu, revolucionou o mundo. E nada. No ano passado, no dia 30 de novembro de 2022, foi o chat GPT, que é a inteligência artificial. Eu não sei o quanto que você está usando, mas eu já não vivo mais sem ela. É impressionante. Do mesmo jeito que você não consegue viver sem a internet, você achava um absurdo, como é que eu não vou viver sem a internet? Hoje, se eu te tirar a internet, você está doente. Você não vive nem. Na verdade, eu hoje, se você me tirar a inteligência artificial, eu vou ficar... Porque eu já acostumei com ela. Desde o dia 30 de novembro de 2022, que ela foi colocada no mercado. É impressionante. E isso vai trazer muitos problemas, né? A previsão é de que vai ter muito desemprego, né? Muitas profissões vão desaparecer. Mas é a revolução, sim. É quase que uma evolução natural das coisas, né? Não tem jeito. Então, o cérebro, antigamente o cérebro estava na era da agricultura, depois ele passou para a era da industrial, depois ele passou para a era da informação, agora está na era da inteligência artificial. Esse cérebro também tem que ir se modificando. Wilfredo Pareto era um economista italiano. Ele estava estudando a situação da Itália, quem tinha dinheiro, quem não tinha dinheiro, e ele chegou à conclusão que 20% da população italiana segurava 80% da riqueza da Itália. E aí ele criou pela primeira vez a lei 80-20. Quer dizer, 80% daquilo que você consegue vem de 20% do seu esforço. Por exemplo, você tem uma agenda onde você tem telefone que você nunca ligou. Mas está lá. Mas as pessoas também que te ligam é o mínimo comparado com quem tem seu telefone. Então, se você for ver quais são os 20% da sua profissão que te traz 80% do seu resultado, você deve concentrar naqueles 20% que te trazem os 80% de resultado. É o que eles fazem, por exemplo, uma aerolinha faz com você quando ela fideliza você. Você faz parte de um grupo de gente que viaja muito de avião. Aí você ganha um cartão de fidelização. Você tem uma série de vantagens. Você tem mais milhagem na sua viagem. A mala sua chega primeiro. Tem lugar que você tem uma sala VIP. Tudo é diferente para poder cuidar de você. Já que você é um dos nossos. Você representa 80% do nosso lucro. 20% dos clientes de uma empresa representa 80% do lucro. Quando eu descubro quem é que são aqueles 20%, eu fidelizo aquele pessoal. Que é o que as aerolinhas fazem com seus clientes. Aqueles recebem aquele cartão de amante especial. Então, você ter na sua vida é muito interessante. Quem que eu vou atender melhor? A pessoa que compra de mim uma vez por ano ou a pessoa que compra de mim uma vez por semana? A pessoa que compra de mim uma vez por semana? Ela compra de mim 52 vezes por ano. A outra me compra uma vez. Você vai dizer, eu vou tratar do mesmo jeito? Seria ignorância da sua parte. Você vai tratar com respeito. Mas você vai dar muito mais atenção àquela pessoa que te compra 52 vezes por semana do que ela que te compra somente uma vez por ano. Quem descobriu isso foi o Wilfredo Pareto, que era um filósofo e economista italiano. O cemitério está cheio de gente que tiveram boas ideias. É o lugar que mais tem ideia enterrada no mundo, no cemitério. E não aconteceu nada. Ficou numa ideia. Agora, se eu transformo isso numa modelo... Então, deixa eu explicar para você como é que eu explico isso para as pessoas. Imagine que eu me encontro com você e te dê uma pérola de presente. Essa semana. Te entrego uma pérola de presente. Você vai segurar a pérola na mão. Você não vai ficar muito tempo segurando ela. Você vai colocá-la no seu bolso. Daqui uma semana, eu vou me encontrar com você de novo. Vou te trazer uma segunda pérola de presente. De novo. Vou te entregar. Você vai segurá-la um pouco. Vai colocar no bolso. Daqui mais de duas semanas, eu vou encontrar com você pela terceira e última vez. E vou te trazer outra pérola. E vou te entregar. Você vai segurá-la. Vai colocar no bolso. Daqui seis meses, eu vou me encontrar com você. Eu vou perguntar assim. Leda, você lembra que eu te dei três pérolas? Onde é que elas estão? Você vai falar mais ou menos assim. A primeira, Laíra, eu fiz o seguinte. Eu cheguei em casa, tirei a mão no bolso, tirei, coloquei no criado, mudo. A menina que limpa lá não viu, jogou no lixo. E a segunda? A segunda? A segunda eu esqueci na calça jeans que eu estava com ela. Foi para a lavanderia, voltou sem pérola. E a terceira? A terceira, você não vai acreditar. Eu escondi de mim mesmo. Eu guardei tão bem guardado que eu não sei onde eu pus. É. Então, agora, se eu te desse de presente um fio de nylon e orientasse você para ir colocando as pérolas no fio de nylon e fizesse um colar e colocasse no pescoço e daqui seis meses eu me encontrasse com você e perguntasse assim, Leda, é aquelas pérolas? Você fala, estão aqui, eu fiz delas um colar. A pérola é a ideia. O fio de nylon que segura a ideia é o modelo. Se eu tiver um modelo empresarial forte, eu posso morar em São Paulo, eu posso morar em Tóquio, eu posso morar em Nova York, eu posso morar em Toronto, eu vou ganhar dinheiro porque eu tenho um modelo empresarial na cabeça. Uma ideia não dá isso, mas uma ideia pode até estragar a sua vida. Uma ideia boa pode estragar uma família inteira, concorda? nem sempre a ideia pelo fato de ela ser boa ela vai ser bem sucedida. Se você não viabilizar a ideia você não tem resultado. Exatamente. Ou talvez até você não sabendo viabilizar, o tiro sai pela culatra. Ela pode te dar prejuízo. Agora o modelo não, o modelo vem. Então vamos supor que eu vou criar um modelo para você ajudar a administrar a sua empresa. Aí eu falo assim, você tem que aprender a identificar o problema, as causas do problema, as possíveis soluções e na sua opinião sempre escolher a melhor. Então eu peguei uma coisinha com quatro perguntas. Qual o problema? Quais as causas do problema? Quais as possíveis soluções? Na sua opinião, qual a melhor? Eu criei um modelo para você. Esse é um modelo de negócio. Entendeu? É um modelo simples, fácil. Qual é o problema? Quais as causas? Porque eu tenho causa primária, causa secundária, causa terciária. Só pegar uma corrente, como me acompanha no restozinho, se eu pegar uma corrente e esticá-la o suficiente para ela estourar, tem uma hora que ela vai arrebentar, não vai? Se você acha que não, você põe um pindaste de cada lado aqui que ela arrebenta. Então tem uma hora que ela arrebenta. Ela vai arrebentar onde? No elo mais fraco. Sim. Aquele lugar onde ela arrebentar é o elo mais fraco. Então eu tenho que ver qual é o meu elo mais fraco. Não adianta eu ser forte se o meu elo mais fraco é muito fraco. Ele vai arrebentar sempre ali. Vamos te dar um exemplo. Eu tenho uma empresa, eu não estou dando conta de vender o que eu produzo. Eu produzo mais do que eu consigo vender. O meu ponto fraco que está arrebentando é no meu marketing e vendas. Eu tenho que melhorar minhas vendas. Eu não tenho que pensar em produzir mais, já que eu não estou dando conta de vender o que eu produzo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar meu marketing e vendas. Onde está o erro, né? Onde está, onde está pegando, onde é o calcanhar de Aquiles. Esse lugar. Então vamos dar um exemplo na medicina, que interessa. Você imagina um indivíduo com 40 anos de idade. Ele tem um coração muito bom, mas ele é um alcoólatra. Ele bebeu durante 20 anos e ele tem uma cirrose alcoólica. Se ele tiver de morrer, ele vai morrer de quê? Do coração? Não. Ele vai morrer no fígado. Ele é tão jovem quanto o fígado dele é velho. Entendeu? Porque não adianta ele ter um coração bom. Não adianta ele ter um cérebro bom se ele estourou o fígado dele. Então, o quanto que ele vai viver vai depender do seu elo mais fraco. Você é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Deu para entender? Deu, claro. Paul McLean era um psiquiatra neurocientista da Universidade Johns Hopkins nos Estados Unidos. E ele chegou ao conceito e muitas pessoas acham que é muito simples isso, mas contribuiu sobre a maneira. Ele disse o seguinte, o nosso cérebro, na realidade, nós não temos um cérebro só dentro da cabeça. Nós temos três cérebros. Nós temos um cérebro que nós recebemos dos répteis, que é o chamado cérebro repteliano, que cuida da nossa respiração. Você está respirando, aí você não precisa estar consciente. O seu coração está batendo, a sua pressão arterial está funcionando, o seu fígado está metabolizando. Você não precisa ficar tomando conta disso. Está tudo aqui no seu tronco cerebral, que é o chamado cérebro repteliano, que é o cérebro mais antigo que você tem. Tanto é que, se você tem um acidente vascular cerebral, você pode até parar de falar, mas você não para de respirar. Fica lá respirando. Você não tem como, mas está respirando. Então, isso é o cérebro repteliano. O segundo cérebro é o cérebro neomamífero, é o cérebro das emoções e dos instintos, que é formado pelo talon, pelo hipotalon, pelo hipocampo, pela amígda cerebral, etc. É uma estrutura que foi criada nos mamíferos. A sua serpente não fica com saudade de você. É quando ela abana o rabinho, ela está querendo te comer. Ela não sente falta de você. O seu cachorro sente falta de você. O seu gato sente falta de você. Porque eles são mamíferos. Eles já têm esse segundo cérebro, que é o chamado neomamífero, ou cérebro emocional, onde está armazenada a inteligência emocional. E nós temos o terceiro cérebro, que é o neocórtex, que é onde está o pensamento, onde está o comportamento, onde está a consciência, principalmente na área pré-frontal. Nós resumimos nós mesmos aqui. Eu sou eu aqui, você é aí. Você tem que cuidar muito bem desse cérebro. Por isso que eu digo, faça do seu cérebro o seu órgão favorito. Como é que você aprendeu a andar? Você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, e um dia você andou. Você já ouviu o ditado, repetição é a mãe do aprendizado. Sim. Se eu aprendo uma coisa agora, daqui 20 minutos eu recordo. Daqui duas horas eu estou no meu lado de novo. Amanhã eu olho de novo. Se eu fizer uma série de repetições, uma hora isso vai passar para a minha memória a longo prazo, vai ficar comigo para o resto da vida.